Na internet, Karina Jéssica vendia procedimentos incríveis, com preços acessíveis. Estão vindo produtos incríveis, possibilidades incríveis para a gente poder utilizar de uma forma mais prática, ter mais acesso, o preço, o valor dos procedimentos que vêm dela são bem menores. Mas o que ela entregava era bem diferente. Dor, mutilações e erros que deixaram marcas em muitas pacientes. A Gabriela procurou a Karina para fazer uma aplicação nos lábios. Ela nunca tinha mexido na boca. Foi a primeira vez que ela fez esse tipo de procedimento. Logo depois, começou a sentir a reação. Assim que eu saí da clínica, minha boca já começou a apresentar inchaço. Cheguei em casa, minha boca começou a inchar mais ainda. Mandei mensagem para a Karina, ela me receitou para me tomar corticoide. Perguntei para ela por que eu estava daquele jeito, ela falou que era culpa da minha imunidade. Minha imunidade estava baixa, então por isso aconteceu isso. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto também foi vítima da falsa esteticista. Até hoje, quase um ano depois, os lábios estão assimétricos e com uma bola roxa. Eu fiquei super nervosa. Ela falou que era normal, que era alergia, da anestesia, e que era para eu tomar um medicamento e ia ficar tudo bem. Uma das clínicas que a Karina Jéssica atendia ficava na Avenida T2, em um dos setores mais nobres da capital. Mas quando as pacientes chegavam até o local, que inclusive foi interditado e fechado pela Polícia Civil, já estranhavam. Não tinha higiene e não era nada profissional. A Karina mal atendia as pacientes, nem sequer fazia ficha, e já começava o procedimento. E todas relatam que sentiam muita dor. Quando eu deitei na magra, começou o procedimento, ela passou somente um gel. Eu lembro perfeitamente que ela não aplicou anestesia, que geralmente tem que aplicar em todos os pontos da boca, para a gente não sentir dor. Ela não aplicou, passou um gelzinho e começou o procedimento. Quando ela começou a aplicar o produto, comecei a sentir muita dor, porque cada agulhada que ela dava era muita dor que eu sentia. E foram várias agulhadas. Ainda não se sabe a quantidade exata de vítimas da Karina Jéssica. Mas a todo momento, chegam novas denúncias ao quarto DP de Goiânia. Karina não tinha diploma de nível superior e de nenhum curso de estética. Como está grávida de nove meses, a polícia decidiu não pedir a prisão da falsa profissional. Mas as vítimas esperam que ela pague pelos crimes. A autoestima lá embaixo, com a boca torta. Até porque, quando eu chego nos lugares, tem pessoas que observam e falam assim, menina, tu deu derrame? O que aconteceu na tua boca? Então, a autoestima fica horrível. O que essa mulher fez não tem explicação. Ela sabia de tudo o que estava acontecendo, porque não foi só comigo, foram com várias. E ela continuou atuando.